Fala pessoal, tudo bem? Hernani Borges mais uma vez aí pra vocês e hoje eu vou passar uma dica super legal do teclado PC3K da Cuswile. A gente vai montar um Synth Brass com a onda SuperSol que tem aqui no PC3K. Então o processo é bem simples. Vamos apertar aqui o botão Edit e aqui você entra na parte de edição do PC3K. Só voltando aqui, eu escolhi esse Defalm Programa que é um timbre vazio que é pra você começar a editar sons. Defalm Programa que é um timbre vazio que não tem nada, não tem efeito, não tem nada programado nele. Voltando aqui então, Edit. A gente vai deixar, como a gente vai trabalhar com forma de onda e não amostra PCM, a gente vai silenciar essa amostra de piano. Então a gente vai colocar aqui 999. Silencie. Se você apertar o zero também, ela fica em silêncio. Mas vamos usar dessa forma. Aí mais pra frente, a gente vai apertar aqui o botão More pra chegar no ALG, que é o Algoritmo. E aqui, a gente vai passar pro Algoritmo número 5, que é onde vai aparecer a forma de onda SuperSol. Aqui tem várias formas de ondas aqui, mas tem uma que é bem legal, que eu gosto bastante. que é até essa aqui, Triple Sun. Mas a gente vai usar a SuperSol. Ok. A gente já escolheu a forma de onda. Vamos agora pegar, passar aqui com o botão More até chegar no Envelope, que é o amplificador de Envelope. E aqui ele tem modo natural. a gente vai passar ele pra modo User. Pronto. Feito isso, o que é que nós vamos fazer agora? A gente vai criar um outro Layer, um segundo Layer, pra ser o nosso filtro de frequência. Então a gente passa aqui em More. Cria aqui, ó. New Layer. Ok. E a gente também tira ele do modo natural para o modo User. Pronto. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá agora, lá no algoritmo. E a gente vai pegar aqui agora e escolher o filtro pra poder atuar no Layer 1. Então a gente vem aqui, ó. Número 40. Ok. E vamos escolher agora só um filtro, né? Vamos escolher esse dois poli low pass. Ok. E aqui que tá o segredo do negócio, gente. A gente tem que endereçar o Layer 2 para o, no input aqui, para o Layer 1. Porque aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a forma de onda SuperSol, né? Vai pegar a amostra da forma de onda SuperSol que a gente escolheu no Layer 1, que é essa aqui. E vai trazer, passar o fluxo de sinal dela para o filtro. O poli, né? Dois poli low pass. Entenderam? Mas falando em grosso modo, seria mais ou menos vocês pegarem um sint modular com os cabos todos desligados e a gente tem que fazer o fluxo de sinal ali. A vantagem da Casuaia é justamente essa. Porque o fluxo de sinal ele está todo desligado. Então, ela permite que a gente faça esse fluxo do nosso jeito. Então, aqui a gente já escolheu o filtro. Só que agora a gente tem que fazer o seguinte. Tem uma setinha aqui, ó. Voltando aqui no Layer 1, a gente tem que vir aqui, ó, no DSP, Control, e abaixar o volume todo do Layer 1 para abaixar o volume da forma de onda, né? da SuperSol. Porque, senão, vai estar saindo o som dela sem filtro, sem nada, né? E o som dela também no Layer 2 passando pelo filtro. Ok? Então, vamos aqui agora. Ó, você vê que o som já ficou fechado. Vamos aumentar um pouquinho o volume do Layer 2, que já é a amostra SuperSol passando pelo Layer 2, né? E agora, vamos abrir o filtro aqui só para vocês verem, ó. Ok. Entenderam? Então, vamos aumentar um pouquinho mais esse volume. E agora, eu vou direcionar o filtro de frequência e o filtro de ressonância para algum comando aqui do teclado. E eu vou direcionar aqui para o o fader data e o fader mid 13, que é o A e B. Ok? Vamos começar aqui pela frequência. Então, vocês veem aqui, ó. Frequência nessa primeira página. Search. Então, para direcionar aqui para o potenciômetro, né? Para o fader data, a gente aperta o botão Enter e mexe no fader e aí ele já seleciona. E agora, a gente vai ver a quantidade de frequência que a gente quer que atue lá no fader data. Vamos lá. Só que tem que ser o inverso. Perdão. É aqui, ó. Ok. Vamos. Beleza. E agora, a ressonância, a gente vai endereçar aqui para o mid B13, né? Que é o fader B. Vamos lá. Então, search, segura o botão Enter e mexe o fader. E agora, a gente vai colocar a quantidade. Vamos colocar um pouco mais. Vou aumentar aqui também um pouco mais a frequência para ela atuar para ela atuar mais. Está vendo? Aqui atua pouco e aqui atua mais. Agora, a gente já tem um timbre mais ou menos pronto de synth brass. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui é pegar aqui, a gente volta aqui, no pitch, né? e dá uma leve desafinada nesse som. Tem que voltar no layer 1. Ok. Aqui o detune está como se fosse em 8 vozes. Vamos aumentar um pouquinho. Para ele ficar com essa sensação de desafinado, né? Outra coisa que eu vou fazer é colocar em menos 12 afinação. Vamos pegar agora e ir lá no amplificador de envelope dar uma ajustada nesse release para ficar um pouco mais macio o timbre depois do toque. Só que aqui eu estou mexendo no lugar errado. Tem que ser no layer 2. Eu demonstrei para vocês a questão do fluxo de sinal. ok. Foi muito. Basicamente, a gente já tem um synth brass com a onda super sol pronto. Esse som bem carregado, né? Bom, vamos trabalhar agora os efeitos. Vamos passando aqui com o more até chegar na parte de efeitos aqui, ó. Então, tem um aqui que eu já gosto bastante porque ele já é um chorus com delay. Está vendo? Ele já dá uma textura bem legal. A única coisa que eu faço nele é colocar só mais um bloco de equalizador para puxar para puxar uma pontinha de agudo. Então, a gente aperta o botão edit. Faz aqui, inserta mais um bloco, né? Vamos lá. E aí, a gente escolhe um equalizador. Vamos escolher esse equalizador aqui. Bom, chegamos aqui na parte de equalizador, né? Vamos escolher um aqui agora. pode ser esse aqui, ó. A gente vai apertar o edit para poder editar ele. Ok? Vamos lá. Aqui, mais ou menos, aqui, ó. Está vendo? Nessas frequências aqui, ó. Entre 4, 8 e 16, a gente vai dar um grauzinho nelas para dar um brilho a mais no timbre. Foi até muito. Ok. Ok. Feito isso agora, a gente sai e salva, né? Vamos salvar esse timbre. Se quiser mudar o nome, pode salvar aqui. Vamos pôr ST Brass. Aqui a gente vai apagar esses aqui. Ok. Pronto, salvou. Vou dar mais uma ajustada aqui no envelope. Estava com muito release. e agora a gente já tem um timbre synth brass super salto. E com o filtro, né? E com o filtro, né? E com o filtro, né? Feito isso, agora é só salvar o timbre. Vamos lá. Salvar ali, escolhe um nome. Vamos escolher aí, ó. Super Salto. Super. Aperta o botão ok. Save. Exit. E tá pronto o seu super salto. Bom, é isso aí, galera. Fiquem ligados aí que eu vou trazer muitos vídeos legais aí sobre o teclado PC3K. Beleza, gente? Até a próxima aí. Valeu!